E aí pessoal, oitava rodada do torneio de candidatos, primeira rodada do segundo turno, que começou com o Fabiano Caruana na liderança com 5 pontos em 7, quer dizer que ele ganhou 3 partidas e empatou 4, um score muito bom até então. E a gente teve algumas partidas interessantes hoje, algumas nem tanto, e é que eu escolhi, pra quem assistiu a rodada sabe que foi a mais interessante, com certeza, a Aleksandr Grishuk, que vinha com 3,5 pontos em 7 rodadas, 50%, fazendo um turnê consistente, e o Kramnik também com 3,5 pontos em 7 rodadas, 50%, os dois jogadores russos, acho que já se enfrentaram muitas vezes, inclusive na história, O Kramnik deve ser um 5, 6 anos mais velho, né, que o Grishuk provavelmente, já se enfrentaram bastante, e certamente vinha uma partida interessante pela frente. Vamos diretamente a partida hoje, no fim do vídeo eu falo sobre as outras partidas da rodada, então C4, o Aleksandr Grishuk jogou, que acho que é um lance que ele faz de vez em quando, ele é bem flexível, assim como todos os jogadores da elite, Tem muitas alternativas, geralmente, na abertura. Joga bastante peão-rei, mas nesse torneio é difícil jogar só uma abertura, né, acho que ele joga mais peão-rei em torneios com adversários, né, menos impressionantes que esses, nos top 10 do mundo, praticamente todos, né. Enfim, jogou C4, e aí jogou E6 o Kramnik, cavalo C3 o Grishuk, D5, D4. Aqui a gente chegou numa posição clássica, de peão-dama, cavalo F6, chamando pra semi-tarrache, que foi o que o Kramnik jogou contra o Mamediarov, né, então C por D5, cavalo por D5, E4, seria a sequência da partida do Mamediarov com o Kramnik, né. Troca em C3, peão-toma em C5, esse vídeo tá analisado aqui no canal também, na rodada, sétima rodada ou sexta rodada? Sexta rodada, né? Não. É... sexta rodada, isso, sexta rodada, exatamente. Então jogou cavalo F3 o Grishuk tentando manter, né, não queria definir a posição com C por D5, e aí jogou C5 direto. Então o Kramnik, muitas vezes quem joga bem posicional tem esse tipo de postura, né, ele quer jogar pra não ficar pior, né, ele quer tentar definir a posição logo jogando C5. Que pode levar pra posições de peão isolado, que vai acontecer na partida, ou posições com centro bem simplificado, de peão-dama. Jogou E3, o Grishuk, né, caso de peão-toma, ele vai jogar peão-toma, vai jogar um ataque pra 9-Botivnik, que é uma posição que vem da Karokan, geralmente. Que é uma posição super interessante pros dois lados, né, as pretas não devem jogar agora D pro C4, né, mas enfim, no momento que ocorre essa troca, o peão de D4 é isolado, fraco, mas as brancas tem uma iniciativa muito boa pra compensar. Então o E3 foi jogado D pro C4, bispo C4, o bispo do branco já desenvolve direto pra C4, né, caso o preto não faça nada de especial agora, o branco pode pensar em jogar C por D5, e depois G por D5 buscar isolar esse peão, né, por exemplo, cavalo C6, posso pensar em tomar, tomar e b5, né, e vou tentar isolar esse peão em algum momento oportuno. Não é a mesma posição que eu mostrei agora, só com cores invertidas, com tempo a mais pras brancas, que naturalmente seria interessante. Jogou D pro C4, Kramnik, e aí bispo C4. Então evitou já que o Kramnik fique com o peão isolado. E jogou A6, a gente transpôs pra uma posição bem clássica do gambito de dama aceito agora, com D pro C4 direto no lance 2. A ideia do A6 é jogar B5, né, pra quem viu meu vídeo de como enfrentar peão-dama sabe que essa ideia já é bem temática nessas posições, né, B5 e bispo B7. E aqui as brancas podem jogar A4, mas não um lance tão legal, que a longo prazo enfraquece ela da dama. Jogou o bispo B3 direto. Que é um lance interessante. É um lance interessante, bispo B3. De novo, se as pretas tomam aqui, o branco vai tomar de E com certeza. Isola o peão, mas abre o jogo, né, se tomar de dama só tem que trocar de peça aqui. Então A6, bispo B3. E agora jogou B5. Que é um lance, né, de novo, é a ideia que a gente falou, né, de jogar bispo B7, cavalo D7, só que o branco vai tentar buscar a iniciativa agora. De novo, aquele capítulo do meu livro, né. Aliás, que fique bem claro, meu livro é um projeto, tá, de vida, assim, né, ele não tá saindo, não escrevi nada ainda, vou deixar bem claro, tá, não quero deixar vocês na expectativa. Eu tenho uma ideia de fazer um ou alguns livros mais pra frente, mas com certeza não agora, tá, não tem previsão nenhuma, nenhuma de sair esse livro, né. Eu não escrevi uma linha ainda, tenho muitas ideias na cabeça só. Então B5 e aí E4 foi jogado direto pelo Grishuk, né, se o branco joga rock, bispo B7, o preto consegue evitar o E4 e consegue a formação ideal. Que a gente consegue na variante Ianovski, lá que eu fiz o vídeo também. Costuma ser ok pras pretas. Então E4, né, com a ideia de empurrar um E5 às vezes. Jogou C por D4 aqui o Kramnik, pra eliminar um pouco do centro, né, cavalo D4, não quer trocar as damas agora. E bispo B7. Tacando o peão, né, e já veio o E5 aqui do Grishuk, buscando a iniciativa logo na abertura. Esse peão pode ser fraco em algum momento, mas também se o cavalo sai, é, mesmo, ele jogou o cavalo E4, né, cavalo D5 seria possível também. E aí uma posição do tipo rock, bom, transpõe pra partida na verdade, né, o que eu quero mostrar é que tem um dama G4 em algum momento, né. Por exemplo, bispo B7, a falta do cavalo em F6 é sentido aqui, né, então dama G4 faz sentido. Porque na... quando você tem um peão em E5, né, e não tem um cavalo em F6, a tendência é você tentar atacar no lado do rei. Porque se rock, por exemplo, bispo H6 aqui já ganha qualidade, né, tem que jogar G6 e entregar a torre de F8. Então eu tenho que jogar G6 primeiro e a bispo H6, isso aqui pode ser bem desagradável, porque o preto não roca mais. Apesar da posição estar parcialmente controlada agora, isso pode ser bem chato, né. Me ocorreu que talvez o branco ganhe o cavalo por E6 aqui, depois dama toma E6, com ameaças em F7 se o cavalo de D5 sair, tá, mas isso não vem ao caso. Tô falando a coisa mais posicional, né, então quer dizer que o Kramir tem que ficar de olho nesses lances tipo dama G4, assim que o cavalo sair. Então eu jogo o cavalo E4, rock, tomou, tomou, e se bispo H7 agora dama G4, é bem chato. E eu jogo o cavalo CC, de novo da série de lances do meu livro lá, lances que você tem que fazer antes de rocar. Então o CC é interessante pra contestar o cavalo em D4 e atacar o peão de E5. E eu gostei muito do lance do Grishuk aqui, jogar A4, se cavalo E5, torre 1, parece bem apetitoso aqui, né, torre 1, e tô abrindo tudo em cima do rei preto, que nem rocou ainda. Ou posso tomar em B5 em algum momento também. Ele jogou bispo C5, o Kramirnik, né, eu já acho alguma coisa de obligeramente errado pro Kramirnik aqui, tenho a impressão. Ele acabou perdendo um peão rápido, né, então não sei exatamente o que que deu errado, mas é... Deixar o E4 e E5 assim não costuma ser legal. Estratégicamente isso é bom pro preto, espião fraco, mas dinamicamente é muito perigoso, dama G4 é realmente uma ameaça incômoda aqui. Então eu jogo o cavalo C6, aí A4 foi bom, parece. Né, B4 talvez poderia ser... É... Respondido com A5, que é um lance fino nessas posições, às vezes, pra jogar bispo A4 aqui. Bispo A4. E depois atacar o cavalo do C6, enfim. Né, esse cavalo D4, CD4, né, de novo o rei preto tá sentindo problemas aqui, né, tipo B, C3, bispo A4 talvez. Torre C8, torre B1, né, tô chutando aqui, não sei. Bispo A8, dama F3, tem um monte de peça aqui entrando na posição das pretas aqui, né. Ideia só, né. Bom, jogou bispo C5, Kramnik, não sei se ele optou jogar esse final, mas aqui o Grishuk tomou, tomou, tomou em A8, tomou de bispo, cavalo B5, roque, tomou em D8, torre D8 e bispo F4. Chegamos nesse final aqui, com o peão limpo a mais pras brancas, né. É verdade que o peão tá bem fraco em C3, o peão em E5 também não é aquelas coisas. O Grishuk daria tudo pra ter o peão em E4, né, que limitaria o bispo de A8. E o peão em si não estaria fraco também em E5, né. Mas é um peão a mais. E aqui a gente teve uma sequência enorme de lances assim, vai e volta, preparando o branco, preparando alguns avanços. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá. Mas a partida começa aqui, na verdade, né. Então acho que a abertura deu muito certo pro Grishuk, o Kramnik em algum momento acho que jogou em lance impreciso. E pra não levar aquele ataque com Dama G4, esse tipo de lance, ele preferiu entrar no final com o peão a menos, né. Isso é o que eu consigo extrair, tendo uma ideia do que aconteceu até agora, sem nenhuma análise de computador, sem nada. Essa partida eu não vi nada com o computador mesmo, nada. Acho que um lance bem mais pro fim ali, mas não vem ao caso. E não vi a coletiva de imprensa também. Tô totalmente sem opinião nenhuma, totalmente imparcial, né. Imparcial? Parcial? Imparcial, né, claro. Imparcial. Apesar de eu torcer muito mais pro Grishuk, né, vocês sabem disso. Mas ainda estou imparcial. Bom, jogou H6, dá um arzinho pro rei, com ideias de G5 às vezes. H4, defende G5, dá um arzinho pro rei também. E cavalo E7. Em essas posições, às vezes, o peão do C3 acaba caindo, né. O peão realmente tá fraco, mas não é tão fácil capturar esse peão. Eu tenho uma entrada em D6 de cavalo, mas o preto pode lutar contra isso também de alguma maneira, né. Esse cavalo D6, talvez cavalo G6 aqui, né. E se bispo G3, eu posso pensar em tomar em D6 e E5? Não, né. Não. Não é um lance até cavalo D6. Só que se o cavalo D6 vai ser mais alvo de ataque do que outra coisa, né. Cavalo D5, provavelmente, que seja bom. Ameaça aqui e aqui. E se eu entregar o bispo em D5, vai ser difícil progredir. Embora tenha ficado parecido a partida depois, o cavalo branco foi pra D4, não pra D6. Bispo D5, bispo D5 aqui, né. Depois eu posso vir com F6 também. O cavalo em D6 vai ser mais um alvo de ataque, né. Isso acho que não vai ser um capítulo do meu livro, tá. Mas eu vejo muito isso. O cavalo em D6 como uma peça mal colocada, muitas vezes. Enquanto a gente tá no final, o cavalo não tá atrapalhando muito as peças adversárias. Ele pode ser um alvo de ataque, em vez de ser uma peça forte. Eu jogo a torre D1 primeiro, que é lógico. Pegou a coluna, né. Se trocar, chances boas pras brancas converterem depois. Então ele tirou a torre. Bispo C4, defendeu o cavalo. Bispo C6. Cavalo D4, que eu gostei, né. Cavalo D6 não tinha serviço nenhum pra fazer lá. Tá com o bispo ali em C6, bispo E4 e H5. Nessa fixada aqui é incômoda, porque em muitos finais é um problema o peão de G7. E evitou o cavalo G6 também. Veio o cavalo D5. Finalmente agora o branco tem que capturar, eu acho. Que é bispo D2. Parece já muito passivo. Torre B2 é um lance, né. Se não tiver for na outra coisa aqui. Então faz parte de você entregar um pouco da vantagem aqui pra converter de outra maneira. Então bispo D5, bispo D5 e bispo E3. Essa posição eu vi e comecei a... Achei que era muito difícil converter quando entrou o final. Mas aqui estabilizou, assim, né. E o peão H5 é bom aqui. Ele pode ser uma fraqueza, mas ele também ajuda muito a apoiar o plano que o Grishu conseguiu realizar mais pra frente. Que é de jogar o G4, F4 e F5 aqui, né. Porque ele quer aproveitar a maioria dele. Então essa estrutura, né, quando tem esses dois peões aqui, o F4 e G4 chega bem depois do F5 muitas vezes. O peão de G7 é um problema sempre. Então o H5 é uma coisa que eu gostei muito do Grishu. Entregou o par de bispo, mas ele vai tentar neutralizar de alguma maneira o bispo de D5, né. O bispo em D5 não tem alvos. Então você às vezes entrega um dos bispos, né. Respira fundo, dá o par de bispo mesmo. Faz parte da vida às vezes. Em algum momento ele vai jogar F3 primeiro, né, imagino. Vai jogar F4 acho que mais pra frente só. Pro bispo não ser tão forte em D5. Mas sim, estabilizar a posição e depois vai devagarinho avançando. Então esse é o plano, eu acho, do Grishu aqui. Rolou torre C8, torre E1. Então aqui, por exemplo, o bispo pro D4 é possível. E aí o bispo pro D4 é tentar defender esse final. Porque o par de bispo de cor oposta tem chances boas de empatar. Mas eu vou jogar F3, vou jogar G4, Rê F2, Rê E3. E o preto tem que ficar vigiando o avanço de C4 sempre. Eu vou jogar torre C1 e C4 às vezes, né. Eventualmente. Ou posso de novo ir em F4, F5, né. Tentar avançar lá do rei. Então não tem nada garantido aqui também. Que isso garantiria empate, né. C pro D4 acho que ajuda muito as pretas, né. Porque aí perco muito potencial de avançar. E eu perco P1 passado em C também, né. Mas não tem porque o Kremlin que fazer isso agora. Embora depois o Grishu que tirou o cavalo até, né. Você joga o bispo C4, parece ok. Cavalo F3 puxou o bispo. Bispo A3 e bispo D4. Ele trocou aqui de defesa, né. Colocou o bispo em D4, vai deixar o cavalo passeando. E vai trabalhar bastante mesmo pra conseguir jogar o F4 e o G4. Mais pra frente, né. Então bispo D3, cavalo D2, bispo B2, né. Então assim, a gente tá falando muito bonito e tal. De planos e estrutura de peões. Não adianta fazer isso sem calcular os lances. Então aqui, ele tá pensando nesse esquema todo do jogo. Só que ele tem que tá calculando ao mesmo tempo também, o tempo inteiro. Não pode parar de calcular. Por quê? Cavalo D2, jogou o bispo B2 aqui, o Kremlinik. A ideia é que eu tô começando a tomar em C3 eventualmente. Só que agora não tá rolando isso porque tentou em C1. E eu tenho a cravada aqui em C8. Mas pra jogar o cavalo D2, você tem que pensar isso. Senão o bispo B2 ganha o peão de C3, né. Então jogou o cavalo F1. Pra trazer o cavalo pra E3 aqui, eventualmente, ou pra G3. E no caso de bispo C3, torre C1, as brancas ganham. Agora que o bispo tá cravado, né. Quando o bispo sai, tá caindo a torre em C8. Então jogou a torre C4. Se cavalo E3, acho que eu volto a torre, na verdade, né. Pra C6. Jogou a torre E3. Bispo F5. E agora jogou o cavalo G3. Que não é a casa ideal do cavalo, eu acho. Ele quer jogar com F3 e G4. Não sei porque ele não fez isso agora, sinceramente. Não sei se tinha algum problema tático aqui. Mas acho que o plano é jogar F3, G4, F2, rei G3. Estabilizar a posição na lada da dama aqui. E depois tentar avançar lá do rei. Mas jogou o cavalo G3 primeiro, né. Inclusive, bispo F5, claramente, é uma provocação pro cavalo G3, né. Senão jogaria bispo pra H7 direto. Então, cavalo G3, bispo pra H7 e trouxe o rei. Então, até aqui, se a gente passar com calma, a gente vê que... O plano do Grishuk tá acontecendo aqui aos pouquinhos. Bispo C1, claro. O Grishuk tentando passar pra lá e pra cá, né. Bispo C1, torre E2. E o legal é que essa estrutura não deixa as pretas mexerem muito, né. Não deixa as pretas ganharem espaço também. G6 enfraquece muito, F6 enfraquece muito, F6 perde pião no momento, né. Então, tá com a torre e jogou torre E2. Bispo F4, rei H3. De novo, mais uma opção de tomar em G3. Mas aí rei toma, depois F4, rei F3, G4, F5, né. E é chato esse final. Com certeza o Kramnik achou que esse final era bem incômodo. Senão ele teria capturado aqui em G3 mais uma vez. Não ou fez. Seguiu jogando, torre A4. Então foi uma avaliação isso. Não dá pra calcular, né. Como é que vai ser esse final. Você vai só no conceito dessas horas. Então jogou... Só no conceito não, né. Mas principalmente no conceito. Se você não puder calcular muito adiante. Mas tudo por causa dessa estrutura aqui. Esses peões aqui são bem chatos. Então jogou rei G4. Se a torre não estivesse aqui, teria um bispo por E5. Incômodo que tem uma cravada na horizontal, que é meio difícil de ver às vezes. Mas a torre E2 segura o peão de E5. Bispo C1, rei F3. Eu tô querendo realmente avançar os peões aqui. Mas ele tá preparando aos poucos. Bispo D3, torre E1. Bispo B2, rei E3. Encostou o rei pra ajudar aqui na defesa. Bispo C2. Cremio que sempre provocando, parece, né. Rei D2, bispo B3, torre B1. Torre A2 e rei D3. Então primeira fase mais ou menos concluída. Ele conseguiu melhorar o rei, o Grishuk. E aos poucos vai chegar o avanço lá do rei. Então jogou rei D3. Bispo A4 e cavalei 4. Trouxe o cavalo pra uma casa mais ativa do que ele tava, né. Batendo o olho eu gostava do cavalinho E3, né. Mas o cavalinho E4 faz sentido também. Eu pensava o cavalinho E3 pra ele controlar algumas casas brancas, né. Que o bispo de A4 tem muita liberdade pra passear. Mas o cavalo E4 é interessante também. Tem uma entrada aqui. Que eu sinceramente acho que não costuma ser boa. Embora ele tenha feito isso mais adiante. Mas ele potencializa o avanço com F4, G4, F5, né. Que ele tem 10 controle em F6 aqui também. Mas seria discutível pra onde o cavalo estaria melhor, né. Bom, jogou bispo E3. Tem que ficar cuidando com um monte de cheque aqui. O branco pode levar mate numa dessa com esse rei passeando, né. Jogou bispo A3, rei E3. Bispo C2, torre E1. Agora, se entregar esse bispo, acho que é bem desagradável o final. Porque eu vou jogar G4, F4, F5. Com o rei E4 estabilizado assim, costuma ser ruim esse tipo de final, né. Talvez F4 e G4 não agora, porque a torre ativaria, né. Mas talvez mais adiante. E de novo, né. Se o bispo troca, eu ganho mais liberdade pra avançar o peão do C. Porque eu não tenho medo de contra-jogo mais do bispo de casa branca ali, que é o bispo que eu não tinha, né. Então, de novo, não parece uma atitude inteligente entregar o bispo aqui. Então, foi jogado o bispo B3. Finalmente, G4. Um sininho modesto aqui pro Grishuk, que conseguiu jogar o G4. Bispo D5 e rei D3. Então, por enquanto, bem instrutiva a partida, né. Ganhou um peão na abertura. Fez algumas trocas ali no meio-jogo. Teve que entregar o bispo, faz parte. E agora trabalhar a posição pra avançar lá do rei. Mas é muito trabalhoso. Ele tá nessa posição, faz uns 20 lances já. E jogou, finalmente, G4 agora. Ficou como se é de preparação. Ele visualizou qual que era o setup, a formação ideal, né. O bispo em D4, rei por ali e o cavalo, talvez, em E4 mesmo. Bloqueando algumas entradas do bispo, não sei. Uma casa boa, E4, parece. Jogou o bispo E7. Torre B1, ativou a torre. Torre A8 e F4. Aqui ele devia estar muito satisfeito, o Grishuk. Ele conseguiu progredir bem aqui de brancas mesmo, né. Tudo por causa da estrutura na lá do rei. E agora tem que começar a ficar de olho em F5. Jogou o bispo H4. Tentando incomodar alguma coisa aqui, não sei exatamente por onde. Jogou a torre H1 primeiro. Bispo D8, torre B1 de novo. O Kramnik podia ter repetido aqui, não sei porque ele não repetiu, né. Porque se o adversário não mostra um plano ganhador, você repete, né, claro. Jogou o bispo C7. Achou que era melhor por ali, talvez. Rei E3. Rei H7. E finalmente ele usou o cavalo em D6 aqui. Tá esperando aqui o Kramnik. F5 agora acho que é um pouco cedo, talvez, né. É possível. Porque... É que o bispo aqui acho que foi bom pra evitar que a torre entre, né. E aí eu posso liberar a minha torre, de repente. Peão toma, eu teria um pouco de medo aqui de brancas. Talvez torre 8, né. E tome essa não tomar em E5 aqui. Teria um torre B5 ainda, né. Mas é que seria F4, F6 aqui. Daqui a pouco o preto tá melhor aqui, né. Minha sogarfo aqui. E tem essa cravada aqui incômoda. Então... Não sei. Talvez torre B5 ainda. E torre C5 depois. Mas não sei se parece muito confiável isso. De qualquer maneira ele jogou o cavalo D6, que é interessante. Ele tá tentando tampar o bispo de C7, né. Tô copiando de F também. E no caso da troca aqui, acho que vai ficar melhorado comparado com o outro, né. De novo o bispo de cor oposta. Mas são dois peões passados agora. É certo que eles estão bloqueados na casa preta. Quer dizer que eles não tem facilidade pra avançar. Mas são dois peões passados. Posso tentar jogar C4, C5 em algum momento. Ou até ele tem que ficar vigiando D7 aqui já, né. Qualquer hora dessas. Torre B6 eu consigo estabilizar. Depois... Alguém perguntou por que eu coço tanto meu nariz. Se é uma coisa... Um pouco mania, um pouco é coceira mesmo. Não sei porquê. Deve estar incomodado já. Enfim... Tá vindo C4 aqui depois. C4, C5, né. Pode ser bem chato. Então o Kramnik Neon capturou esse cavalo. Jogou rei G8. Segurando a base aqui em F7. Os bispos defendem as entradas aqui por enquanto. Torre B5. Deu uma incomodada ali nas peças pretas. Não é claro que ele quer ainda. Com torre B5, né. Talvez um C4 e Cd6. Não, C4 é abrir essa terceira fileira, né. Eu preciso sempre de uma casa segura aqui pro meu rei, né. Então C4 vai ter que ser na hora certa. Senão torre A3 é chato aqui. Meu rei fica sem cobertura dos cheques. Torre C5 é um lance, mas aí bispo B6, né. Torre C5, torre C8 pode ser trocando as torres, né. Talvez. Jogou bispo C6, o Kramnik. Imagino que se torre C5, aí torre A6, né. Seja aqui. Embora esteja meio preso aqui o preto. Não sei. Jogou torre B4 aqui o Grishuk. Bispo D8. Bispo B6 agora propôs troca, né. Essa seria uma ideia interessante. A troca em B6 ali. Porque se trocar uma das peças ali, ele alivia muito pras brancas. Que eu consigo invadir com rio com facilidade. Jogar C4, C5. A parte de bispos é muito valiosa ainda pras pretas aqui. Então bispo D8, bispo B6, bispo H4. Tá sim, né. Bispo D4. E de novo o Kramnik não repetiu. Curioso isso, né. É óbvio que ele sabe que ele tá por baixo aqui com o peão limpo a menos. Mas é a segunda vez que ele não repete lances, né. Ele pode jogar bispo D8 aqui. Então jogou bispo G2. Sei lá, tá na diagonal aqui. Torre B2, bispo C6, torre B6. Agora repetiu. Bispo G2, torre B2, bispo C6. E aqui jogou torre B3, o Grishuk, preparando o avanço com F5. Em algum momento, né. Aqui ele prepara, na verdade, o avanço com C4, né. Pra não ter o cheque que eu falei. Então nesses finais é difícil encontrar uma casa boa pro rei. Rei E3 é uma casa muito boa. Porque ele não tá sofrendo nenhum tipo de cheque. O bispo D4 é um monstro pra isso. Ele garante muito a da segurança do rei. E agora o bispo fora de jogo aqui. É bom que se jogar torre aqui, por exemplo. Ou dois cheques. Lá e cavalo pro F7, né. E agora eu tô ameaçando o mate. Vai ter que jogar G6 e deve perder o preto, né. Apesar de torre é um cheque aqui. Eu jogo rei D2 e tá. Rei D2 aqui tá tranquilo, né. Quando vier torre é um cheque. Quando der cheque aqui, né. Então torre B3. Jogou bispo G3. Tentando incomodar por trás aqui os peões. C4, finalmente. Se o bispo ficar muito longe aqui da defesa. Pode vir C5, pode vir torre B6 na hora certa. Lembrando que agora, se a torre sair, eu tô levando o cheque, né. Então bispo G3 pra isso também. Se a torre sair, eu tenho o cheque aqui. Depois o peão de F4 pode estar caindo, né. Só pra mostrar o potencial da posição, né. Vamos dizer que bispo H2 eu jogo torre B6 descuidado. Torre A3, cheque. Daqui a pouco tá ficando melhor o preto de novo. Porque se rei E2, bispo F3, cheque. Depois bispo F4 aqui. Não tá legal, né. Embora vai cair em F7 depois, né. Mas tem muitos cheques aqui, né. Com a torre e os bispos. Então C4, bispo H2. Finalmente, finalmente, lance 63. Né, esse final, só pra olhar, pra confirmar pra vocês. Esse final entrou no lance 25. Eu tô passando bem rápido hoje. Essa partida tá muito rápido mesmo. Pra mostrar realmente a questão do plano maior, né. Que óbvio que os lances dependem, né. Mas aqui é o momento mais crítico da partida. A partida foi longe ainda, tá. Se isso ainda, né. É, façam as pipoca aí. Senta que a partida foi longe ainda. Aí, finalmente, chegou o momento crítico. Conseguiu jogar F5 aqui de brancas. Com ideia de jogar F6 em algum momento. Ou tomar em E6. Mesmo abrir a segunda fileira aqui das pretas, né. Ou ganhar espaço, né. Ele tem que fazer alguma coisa em algum momento. Né, C5. Acho que ele não se animou muito. Porque bispo D5. Ataca a torre, né. Se a torre sai. Torre A3, cheque. É incômodo. E os bispos seguram bem. De longe o peão do C. Então, eu posso entrar com a torre A3. E começar a aprontar com os bispos aqui, né. E o peão do C consegue ser defendido de longe. Né. E se torre C3 aqui, ameaçando C6 e C7. Eu consigo bloquear bem com a torre A6, acho. Se bem que isso aqui parece promissor também. Cavalo B6. Cavalo tá bem aqui, né. Agora eu precisava apoiar essa casa. Talvez eu levar o cavalo pra cá, né. Mas parece meio longe. Dessa casa, né. Talvez cala C4, cavalo B6. Isso pode ser chato. É que agora tem os bispos G1, cheque. Que eu tô totalmente ignorando, né. Na hora que eu solto o bispo, eu tô levando uns cheques aqui. Eu esqueci totalmente que tinha, né. Bom. Então tem que tomar cuidado até. Se bem que tinha rei D3 sempre, né. Porque esse bispo G1 agora é rei D3. Só pra mostrar, né, pra vocês como ajuda a trocar um dos bispos. Que agora o rei tá firme em D4. Mais firme do que antes. E torre B6, C5, C6 vai ganhar o branco aqui. Então jogou E por F5 aqui o Kraminic. G por F era bem interessante. Pra chegar com o centrão ali de peões. Depois tentar jogar um E6, talvez. E6, E7, né. Mas o Gruchuk jogou cavalo F5. O lance... Não sei. Também tem suas ideias. Manter a estrutura. Não deixa o peão H5 fraco, né. G por F parecia mais lógico pra mim. Mas cavalo F5 é um lance também, né. Eliminou esse peão de E6. Que dava uma segurança pras pretas também em algumas posições. Jogou rei H7. Tem uns temas aqui em G7. Mas agora não funciona direito. E6 não parece bom agora. De novo, bispo G1. Eu consigo ter rei F4, talvez, né. Rei D3, de novo. Não, rei D3, né. Então jogou bispo B2. Torre 8, cavalo D6. Torre 7. De olho no peão aqui. Tem muita análise a posição aqui. Muito confusa mesmo. Peão tá caindo, né. Então torre 7. Peão aqui tá caindo agora. E torre B8, né. Aqui eu não entendi bem porque ele não tomou em E5. Imagino que toma, toma. E não sei o que é que ele não tomou em E5. Eu não vi a entrevista coletiva. Apareceu super lógico aqui. Rei D4, sei lá. Torre G5 não tá claro, né. Ah, cavalo F7 tá rolando. Ah, não vi isso. Ah, tá rolando cavalo F7. Ah, isso pode ser chato. Cavalo F7. Meiaçou mate, meiaçou a torre. Torre G4, rei C5 ganha na hora, né. Ah, tá. Tô ameaçando mate e o bispo. Ah, tá. Não vi isso. Tá. Então, torre E5, rei D4. E tem que voltar a torre E7. Ah, interessante o sacrifício de peão do Grishuk. Então, aí torre C8 e C5, C6. Tem muita chance de empate aqui. Porque eu posso botar o bispo lá pra longe. E quando C5, começo a trocar os peões na ala do rei. E se der tudo errado pro preto, eu sacrifico aqui. E tento trocar os peões restantes na outra ala. Né, que tem que ver se vai dar certo ou não. Uma tentativa prática interessante do Grishuk aqui. Torre B8, então. Curioso. Torre C8 é uma ideia, né, também. Então, jogou F6 aqui o Kramnik. Torre C8, tocou no bispo, né. Exatamente. Incomodando um pouco. Peão do C pode começar a andar agora. Bispo H1. E cavalo F5 rolou agora. Ameaçando a torre, né. Se torre E6, tem torre C7, né. Que deve ser ganhador, quase. Problemas ali. E se a torre sai pra lá, como foi torre B7? Né, aqui foi um momento que eu vi com o computador. Que E6 aqui era o lance que ganhava. E se torre pro B2, E7. Tô coroando, né. E se torre B3, cheque, faz o mesmo lance da partida. Que é o bispo C3. Que é o lance show aqui que o Grishuk fez. Se bem que aqui não tem nada de show, né. Porque bispo E5. Não, daí E7 ganha, né. Tô aí pro C3, rei D2, né. Parece. Bom, vamos entender isso já já. Mas parece que o computador dizia E6 aqui. Foi o único momento que eu vi com o computador aqui. Torre B7, E6, passando o peão, né. Mas essa confusão eu não entendi o que aconteceu aqui, né. Bispo E5 era possível, né. Aquela linha acho que tem bastante potencial de empate. Mas o Kramnik avaliou como perigoso, imagino. Jogou F6. Torre C8 eu gostei pra incomodar o bispo. Bispo H1 e cavalo F5. E agora tem os torres C7 chegando, né. E agora tá chegando E6 também. Então aqui tô achando que deu ruim pro preto. Depois de bispo H1 e cavalo F5. Torre B7. O Grishuk perdeu a chance de jogar E6. Aqui jogou ele por F6. Parece interessante também. Torre B3, cheque. E aqui ele jogou um lance bem legal. Que é bispo C3, exclama. Duas. Que é um lance que o Kramnik não viu com certeza, né. Se Torre toma, acredito que rei D2 seja o melhor lance, né. Não. Rei D2 não, né. Rei D4 seja o melhor lance. Porque esse aqui... Ah, não. Esse também serve, né. Claro. Bispo H5, F7 aqui, né. Não tem como evitar coroação aqui. Se eu tentar um perpétuo muito louco não vai dar certo, né. Bispo H4, sei lá. Tá, F7 aqui parece ganhador. Depois F8, né. Cavalei F5 fecha a coluna F também pra qualquer sacrifício. E se bispo H5 é a mesma coisa, F7, né. Porque se rei D2 cai com cheque o bispo, né. E se rei sobe... Sei lá, até G por F6 pode ser aqui, né. Porque agora eu tô defendendo o cheque aqui. Bispo H5, tá vendo, é quase mate aqui. Quase levando mate aqui o branco. Então bispo C3, exclama duas. Aqui é um lance bem bonito. Por quê? Agora tem que jogar G por F6. Esse peão é muito forte, né. E agora rei D2. Mesma posição com rei em D2, que é muito melhor do que rei em D4. Rei em D4 só tava levando ataque ali. Agora também assando o bispo de F6. Realmente muitas palmas pro Grishuk de controlar essa posição com um par de bispos aí. Infernizando a vida, né. Nos últimos 50 lances, sem exagero. O final entrou no lance 25. A gente tá no 72 já. Jogou rei D2. Bispo F4, check. Rei C2. E torre B8 foi jogado pra trocar as torres. Não sei se foi boa essa decisão. Não sei o que tá acontecendo mais aqui. É que tá ameaçando bispo F6 aqui, né. Talvez seja forçado, não sei. Rei C2, torre B8 trocando as torres. Porque tá caindo aqui, né. E torre B6 e C5 mesmo. Vou seguindo avançando os peões, né. Aqui, né. Porque não tem o check aqui, né. E tem o bispo F4 chegando, que é meio chato, né. Que é quase mate também. Talvez rei D3 tenha que ser. Mas aí volta, né. É, tem bastante coisa pra acontecer nessa partida ainda, né. Torre E8 talvez seja bom pra evitar esse. E depois tentar jogar com C5, né. Rei D3, bispo D4, C5, né. Tentar neutralizar esse bispo. Aí jogou torre B8. Cachão alívio pro Grishuk. Trocou, trocou. Tomar agora... Tem os bispo F3, né. Imagino. É, bispo F3. Deve ser chato, né. Aí jogou cavalo E7 primeiro. Que eu não entendi bem. Ah, se é bispo F3, cavalo D5. Uau, é isso? Caramba, bonita essa sequência. Porque se tomar em G4 agora, cavalo F6 duplo, né. E se é bispo D5, é um final totalmente sem esperança de bispos aqui. Peões fracos e peão a menos ainda. Uau, esse lance é bonito demais, cavalo E7. Porque se tomar aqui... Se tomar ali, bispo F3, acho, né. E se cavalo E3... Me aceita o peão, né. Cavalo E3... Bispo F4, eu vou tomar em E3. E aqui eu vou passar a ser na planilha de empate tranquila. Até com calcinha, né. Tome em H5. Volto o bispo pra sacrificar ali em C8. E acabou a partida, né. Uau, então jogou cavalo E7. Esse pode ser um lance que escapou o Kramnik lá atrás. Pra trocar as torres. Bispo E4, cheque. Rei D2, trouxe o rei pra casa. Bispo F3, cavalo D5. De novo, é muito chato. Pra comer de cavalo em F6. De novo, o rei tá preso por causa desse peão aqui. Bispo é um bem incômodo em H5. Bispo F4, cheque. Rei E2. E agora... Acho que foi pro Kramnik. Bispo F6 tá chegando. Esse rei G7... Foi o que ele jogou. Aí cavalo F5, né. Porque esse rei G7, cavalo D5. Bispo G5 tenta uma resistência, assim. Tem chance, né. Claro, tem jogo. Porque bispo E5, eu troco os bispos. É muito fácil a vitória, eu acho, né. Toma, toma. Sei lá se é fácil. Mas rei E3 parece muito bom aqui. Depois eu manobra o meu cavalo. E vou avançar o peão de C, né. Isso aqui tá fraco. Eu vou manobrar. Até cavalo E3 em algum momento pode ser. Aqui não, porque rei entra aqui, né. Mas em algum momento cavalo E7, não sei. Cavalo E7 agora tem potencial até. Mas rei F6 ainda, né. Não, rei E3 tem seu lance aqui. E aqui, que coisa, né. Tá comendo em F6 aqui o peão mesmo. Então jogou rei G7, cavalo F5, cheque. Se rei H7 toma em F6. Então rei F7 forçado. E agora bispo D2 é cruel. Afinal, com o peão mais você pode trocar a peça geralmente. A não ser que você deixe bispo de cor oposta. Aí tem a chance boa de empatar. Mas isso aqui é ruim. Porque se trocar os bispos, acho que é sem esperança. Afinal, rei toma. E tome a C no cavalo H6, cheque. Não tem como defender o peão, né. Por causa dessa estrutura de peão. Esse peão H5 é muito chato. E se entregar aqui bispo para F5, o final de peões é muito, muito fácil. Porque eu tomo de peão, vou subindo com o rei. Vou largar esse peão de C, que é o famoso boi de piranha. Depois eu entro com o rei aqui pra capturar os peões lá lá do rei. Então jogou bispo P5 aqui. Mas chorando aqui já o Kramnik, certamente. Um lance tipo bispo F3 não ajuda em nada, né. Porque eu capturo o bispo. Toma aqui, eu vou ganhar fase com o rei 4, rei d5. Sem nenhuma chance agora pras pretas, né. Tem rei e6 ainda, que eu ignorei. Porque se não, rei d5, c5 acabou, né. Mas esse final não tem nenhuma esperança, né. Joga c5 e depois cheque. Entra em d5 e volta o cavalo pra f5 de novo, né. Tem os finais que o bispo é uma peça ruim. Ruim que dói. Ruim mesmo, às vezes. Tá até um pouco elétrico hoje com a partida aqui. Então vocês, sempre no seu ritmo, tá, gente. Dá um pause, revisa o que eu falei, né. O vídeo tá aí pra vocês darem pause quando vocês quiserem. Se eu passei uma variante muito rápido. Então bispo E5 e aí tomou em H6. Agora são dois peões a mais e não tem perspectiva nenhuma aqui pras pretas. Jogou rei E6, incomodou o cavalo. E aí bispo E3 exclama. Ele converteu pra um final de bispos. Mesmo entregando um peão. Podia tirar o cavalo também, mas aí o preto poderia começar a se animar, né. Tipo, cavalo E3, bispo D4, né. E começa a ter chances. De repente fazer uma troca favorável na hora certa, né. Então ele jogou bem objetiva aqui o Grishuk, né. Conversão de vantagem é muito legal isso, muito importante. Bispo E3 exclama. Por quê? Eu tomei essa na H6, H7, qualquer hora dessas. E deixou capturar o peão mesmo aqui. Bispo F5, peão toma. Rei toma. H6, meacei H7, fazer dama. Rei G6 e agora C5. E agora C6 tá chegando. E esse peão de F não vale nada e não tem como salvar esse final agora. Porque o peão é do canto quente, do canto bom, né. Da cor do canto do bispo. Então se as pretas conseguem sacrificar o bispo no peão de C, continua perdido também. Bispo de cor oposta é muito difícil com o peão a menos. Jogou F5, tentando F4 pra fechar a diagonal. E aí rei F3 é um lance amargo aqui pro Kramnik. Porque eu tomei jogando bispo F4 no próximo lance. E se F4, o bispo toma simplesmente. Se troca os bispos, o peão de C coroa com facilidade. E se não, tá vindo C6 e bispo F4 em algum momento, né. Jogou rei F7. Bispo F4, troca de bispos, perde na hora. Bispo D4, C6. Jogou rei E7. C7. Rei D7, H7. Ele trocou a defesa, né. Trouxe o rei pra lá e o bispo de olho no outro peão. Rei C8. Tentando esperar, mas aí é só dar a volta com o rei. Rei E2. Rei D7. Rei D3. E o Vladimir Kramnik. Esse campeão mundial. Abandonou a partida aqui depois de Rei D3. Lance 91 aqui. Nunca fiz o vídeo tão rápido com 91 lances aqui. Como hoje. Então a questão é que eu preciso ficar de olho no peão. Aqui bispo H8, por exemplo. Aí rei C4. O rei não pode fazer frente ao meu rei. Porque o peão meu tá coroando, né. Então rei C4. Rei lá. Rei lá. Rei lá. E aqui, além de muitos lances bons. O bispo P5 é o mais simples de todos. Pra trocar os bispos e fazer dama com o peão de H, né. A troca dos bispos é decisiva aqui pras brancas. E se não, eu poderia entrar com o rei aqui também, eventualmente. E ganhar a final, né. Se bem que o preto vai ficar com o rei em D7, né. Então, bom. O bispo P5 é bem decisivo já. Muito bem. Essa foi a oitava rodada do Candidatos. Lá em Berlim. Temos Caruana com 5,5 ainda. A gente teve três empasses, além dessa vitória do Grishuk. O Medirov e o Carec não teve muito jogo. Um empate bem tranquilo. O Dinguilir e Aronia. O Dinguilir ganhou um peão na abertura. Aronia sacrificou esse peão. Acabou recuperando depois. E empatou. Não aconteceu muita coisa também, né. Teve um desequilíbrio em algum momento. Mas acabou empatando. O Wesley e o So Caruana foi bem dramático. Foi um final. Trocou as damas bem rápido na abertura. No final, o Caruana ficou melhor. E o So defendeu muito bem. Entrou no final de qualidade a mais. E é uma posição muito famosa do Lasker contra o Lasker. Manuel Lasker contra Eduard Lasker. Uma partida do New York 24. Muito famosa. Que bastante gente falou hoje. Que é um final exatamente igual. Que o Caruana entrou contra o So. O So entrou com o Caruana, né. Com qualidade a menos pro So. Mas ele conhecia o final com certeza. E garantiu a vitória em uma posição teórica ali. Essa foi a rodada de hoje. Então a gente termina o dia com o Caruana 5,5. Em 8 rodadas. 5,5 em 8. Mamedyarov 5. Grishuk. Grishuk eu gosto muito. Torço muito sempre. 4,5 em 8. Plus 1. Duas vitórias e uma derrota. E empatou o resto. Jing Lierin segue firme com 8 empates. Em quarto lugar. Kramnik e Karekin com 3,5. Menos 1. E Wesley Soironian divide na última colocação com 3 em 8. Ou menos 2. Que é o que a gente fala, né. Que ele tá menos 2 abaixo do 50%. Menos 2 meios pontos seria, né. Porque eles perderam 2 a mais do que ganharam, né. O Aroninha perdeu 3 e ganhou 1, né. Por exemplo. Pra fazer essa conta. E é isso. Fiquei bem feliz pelo Grishuk. Um cara que eu torço bastante. Que vocês sabem já. E foi uma partida incrível, achei. Ganhou o peão. E a técnica foi impressionante, né. Naquela hora ali que o peão de E5 caiu, eu não sei, né. Ali parece que o Kramnik vai ter alguma chance boa. Mas como ele montou pra jogar o F4 e G4, eu achei... Sou suspeito pra falar que eu gosto dele. Mas gostei muito do jeito que ele fez mesmo. Achei que foi muito instrutivo a paciência, né. De melhorar a posição aos pouquinhos. Amanhã temos a segunda rodada do segundo turno, né. Ou a nona rodada. Wesley Sogrishuk. Karuana de Ingliren. Aroninha Mamediarov. E Karyakim Kramnik. Um dia importantíssimo pra liderança. Karuana de Brancas. Apesar de ser o controlador mais duro do torneio de Ingliren que patou todas. Karuana se ganhar. Vai pra 6,5. E a gente tem Aroninha e Mamediarov. Aroninha com muita sede de vitória. De Brancas. Jornal muito perigoso. E o Mamediarov vem em torneio sensacional. Mas Aroninha de Brancas pode ganhar de qualquer um. Então se o Karuana ganha essa partida e o Mamediarov eventualmente não ganha ou perde, né. O Karuana começa... Podemos começar a falar de botar uma mão na taça já, né. Se ele conseguir abrir 1,5 por exemplo amanhã, né. Mas ele pode perder de Brancas e boom. Cair pra segundo, terceiro, né. Mas eu boto fé no Karuana amanhã. Acho que o Karuana ganha. Aroninha pode ganhar também. E os outros dois vamos dizer que vai empatar. Sogrishuk e Karyakim Kramnik. São jogadores bem sólidos de Brancas também. Nossa, fiquei muito sem ar hoje. Fiquei elétrico nessa análise aqui. Mas achei bem legal o jeito que o Grishuk jogou a partida. E o Kramnik resistiu bem. Em alguns momentos ele deve ter falhado ali no apuro, certamente. Acho que tinha que tomar aquele peão em E5 mesmo. Vejo vocês amanhã, então, galera, na terça-feira, pra análise da nona rodada, né. A última, antes do terceiro dia livre, do candidato. Fabiano Karuana, 12 Estados Unidos liderando, sozinho, com 5,5 em 8. Junto com o Mamedyarovic. Junto não, né. Meio ponto à frente do Mamedyarovic, que tá com 5. E meio ponto à frente do Grishuk, que tem 4,5. Muitas emoções nessa reta final, com certeza, do torneio de candidatos. E deixa aquele seu comentário esperto, que eu tô sempre lendo, sempre de olho aqui no canal do YouTube, o que vocês estão dizendo sobre as partidas e sobre o torneio, né. Que é o torneio mais importante do ano, antes do próprio match, contra o campeão mundial Magnus Carlsen. Até amanhã, então, galera. E vou ficando por aqui. Aquele abraço.